As sapatilhas TOS 2.0 têm tudo a ver com conforto, bem, com conforto e desempenho. Devido aos materiais, as sapatilhas de estradas muitas vezes são rígidas e desconfortáveis. No entanto, nós decidimos lidar com essa inconveniência. Para isso, implementamos uma construção de TPU e malha na TOS 2.0 que permite mais maleabilidade na área dos dedos e um encaixe menos restritivo. A parte superior é então combinada com nossa sola de carbono FECT de rigidez média e um calcanhar e dedos de borracha para conferir o nível perfeito de tração fora da bike. Para os fechos, incluímos um único e leve fecho boa marca registrada IP1 que pode ser substituído sem ferramentas, ao mesmo tempo que permite microajustes em movimento. Sola de carbono com índice de rigidez 7.0 projetada para ser moderadamente rígida, porém leve, com um calcanhar e dedos de borracha para tração fora da bike. Furação para tacos com 3 parafusos compatível com os principais pedais de estrada. Peso aproximado 235 gramas.